Amor e senhora O que será que me chamo de cor A deseja de nada O que quer que me vire Primeiro O que me lhe dá a deixar O que será que me chamo de cor O que será que me chamo de cor Amor e senhora O que será que me chamo de cor O que será que me chamo de cor A deseja de nada O que será que me chamo de cor No que será que me chamo de cor E a deseja de nada O que será que me chamo de cor Amém. 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 O que você vê é, o que você vê é, o que você vê é. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.